Oi gente, muito boa tarde pra você. Estamos chegando com os donos da bola na noite de Copa do Brasil. Quartas de final, às 7h15 da noite, na Arena, o Grêmio recebe o Bahia de Roger Machado. Em São Paulo, às 9h30, tem Palmeiras e Inter. Os preparativos da dupla Grenal para estes duelos e outras notícias do Mundo da Bola, agora pra você aqui nos Donos da Bola. E a gente já começa girando. E vamos começar pelo Grêmio? É, na Arena, o time de Renato recebe o Bahia. Destaque que chega agora com o repórter Matheus Dávila. Fala Cris, boa tarde a você, boa tarde a todos. Hoje tem Grêmio Bahia, Copa do Brasil, quartas de final e reencontro de Everton com a Arena do Grêmio. Só que dessa vez vestindo as cores do tricolor gaúcho. Pode ser uma das despedidas de Everton frente ao torcedor? Será? Vamos falar sobre isso. E também sobre a preparação do time de Renato para esse confronto decisivo contra o tricolor baiano. O time do técnico Roger Machado. Isso mesmo, Matheus. E olha só, gente. Esta noite pode ser a despedida de Everton Cebolinha da Arena. Será? Confira no destaque do meu parceiro, o repórter Gabriel Correia. Oi, Cris. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma possível despedida do atacante Everton, que faz hoje contra a equipe do Bahia o possível último jogo, vestindo a camiseta do tricolor. Afinal, o título da Copa América deu ainda mais visibilidade ao jogador. Falando de Inter, o Colorado está em São Paulo. Logo mais à noite, começa o duelo contra o candidato a tudo Palmeiras. Destaque que chega com o Marcelo Salzano. Tudo bem, Cris? Muito boa tarde a você, aos telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. E o Inter busca contra o Palmeiras nesta quarta-feira em São Paulo. Um bom resultado para decidir a classificação às semifinais da Copa do Brasil no Beira-Rio. E os destaques da dupla Grenal em Bahia e Palmeiras? Como eles estão chegando para estes duelos? É o destaque do Taigor Jank, que está lá na nossa redação. Oi, Taigor. Tudo bem, Cris? Boa tarde para ti e boa tarde para quem nos acompanha aqui no Donos da Bola. Primeiro, falando do Palmeiras, que enfrenta hoje 9 e meia no Allianz Parque, equipe do Inter. Time do Palmeiras praticamente completo, descansou durante a parada da Copa América. Vem de um resultado negativo na preparação no Amistoso contra o Guarani de Campinas. Perdeu por 2 a 1. Ainda sob um clima de dúvidas, vai jogar contra o Inter. Já o Bahia pega a equipe do Grêmio hoje 7 e 15 com reforços. Alejandro Guerra e também o Juninho chegaram para reforçar o Bahia no segundo semestre. O Guerra deve ficar no banco de reservas e a gente fala sobre isso daqui a pouco. Daqui a pouquinho. E olha só, esse friozinho que está fazendo em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, combina com... Combina com esse cachecol aqui, não combina? Olha só, gente, o cachecol lembra daquele kit da estátua do Renato, aqueles produtos todos alusivos à estátua do Renato. Um deles é esse cachecol e vai ser de um de vocês que está em casa assistindo aos Donos da Bola, viu? Mas daqui a pouquinho, até o fim do programa, eu conto como você pode ganhar esse cachecol para ir torcer pelo seu time nesse inverno que está puxado aqui no Rio Grande do Sul. Então fica ligado que daqui a pouco eu vou dizer como você pode faturar o cachecol do Renato. E tem enquete lá no nosso Twitter. Já entrou na nossa arroba? Acesse Donos da Bola RS e vote. Quer saber qual é a enquete de hoje? Bota na tela aí para a gente, vamos ver. Olha só. Quem será mais decisivo hoje à noite, hein? Nos duelos pelas quartas de final da Copa do Brasil, Grêmio e Bahia, Palmeiras e Inter. E quem vai ser mais decisivo, Everton ou Guerreiro? Vote lá no nosso Twitter, arroba Donos da Bola RS. E você também pode enviar o seu vídeo aqui para o nosso WhatsApp, viu? Entra na nossa resenha, 51 992 24 12 20. A gente adora receber a sua notificação. E hoje a noite é de Copa do Brasil em Porto Alegre. O Grêmio recebe o Bahia para tentar abrir vantagem e chegar às semifinais da competição. Hoje é dia desse grupo reencontrar a arena. A casa gremista é que recebeu os craques da Copa América. E esse retorno promete ser quente. De cara, jogo eliminatório. E contra o Bahia do técnico Roger Machado. Nós sabemos que o Roger é um excelente treinador. E toda a equipe que ele pega, uma equipe bem montada, uma equipe bem taticamente. E o professor Renato tem conversado bastante com a gente. Os próprios treinamentos que o Renato tem passado para a gente. É para a gente poder também sair da marcação que vai ser feita na equipe do Bahia. A quarta-feira também reserva o reencontro da arena com Everton Cebolinha. O artilheiro da Copa América. Só que esse reencontro pode ter um ar de despedida. O jogador está em meio a diversas especulações de mercado. E deve deixar o Grêmio no mês de julho. E ele começa a se preparar para esse momento. Fiz questão de estar em campo, porque, como eu falei, eu estou rápido a jogar, fisicamente, mentalmente. Eu estou me sentindo muito bem. E justamente porque eu sou jogador do Grêmio, independente do que venha a acontecer. O camisa 11 tricolor está cheio de moral no grupo. O título da Copa América, somado à artilharia da competição, só aumentou as razões para que os adversários prestem mais atenção no atacante. Um desafio extra para o Cebolinha. Desde o ano passado, onde eu tive uma ascensão, um crescimento, você nota que muda, que sempre tem uma cobertura a mais, até por saberem o seu estilo de jogo, né? Para entrar em campo hoje, Renato precisa driblar problemas. O capitão Maicon saiu com dores no pé no último treinamento. E é dúvida. Diego Tardelli não esteve em campo na parte aberta da atividade. E também não tem presença confirmada. Caso não atuem, o time gremista deverá ir a campo com Paulo Vítor, Leonardo, Pedro, Jeromeu, Kahneman e Bruno Cortes. Rômulo na vaga de Maicon, com Matheus Henrique, Alisson e Jean-Pierre, caso não jogue Tardelli. E Everton pelo lado esquerdo. Lá na frente, Luan regressa à titularidade. O Grêmio está de volta e a promessa de Renato também está. Decolar é a meta, seja com a alegria do Cebolinha ou sem ele. Eu já estou aqui com o Taigor Janck. Taigor, e tem um jogador importante, que inclusive estava sendo aguardado para esse jogo diante do Bahia, que não está na relação do jogo de hoje. É isso, Taigor? É isso aí, o Diego Tardelli, Cris. Inclusive, informação trazida pelo nosso colega Alex Bagé ontem à noite ainda, o Diego Tardelli não concentrou com o restante do elenco do Grêmio, não deve atuar hoje na partida contra o Bahia. O posicionamento oficial do Departamento Médico é que ele tem uma gastroenterite. A gente acompanhava na matéria do Matheus Dávila que ele não participou do treinamento de ontem, a partir daí se gerou a dúvida, porque ele vinha treinando entre os titulares, só que, por conta dessa gastroenterite, ele nem mesmo concentrou. Então, não vai para o jogo hoje. Quem deve atuar é mesmo o Gia Pierre, naquela função ali centralizado, logo atrás do Luan, que será o centroavante na partida de hoje, Cris. Tá certo, Taigor. Já, já a gente volta com mais informações lá da nossa central. E após a participação na Copa América, todos os holofotes foram voltados para Everton Cebolinha. Assim como as dúvidas sobre a permanência do atacante no Tricolor. E a pergunta que não quer calar. Hoje, pode ser o último jogo de Everton pelo Grêmio? Despedidas nem sempre são fáceis. Nem sempre se aceita. A partida desta noite entre Grêmio e Bahia pela Copa do Brasil pode significar o adeus de Everton do Tricolor. Após cinco anos atuando nos profissionais, suas atuações desde o ano de 2018 começaram a chamar cada vez mais a atenção dos clubes europeus que estão rodeando o Grêmio pelo atacante de 24 anos. O título da Copa América, sendo um dos artilheiros, sem dúvida aumentou o preço de Everton. Algo que não assusta PSG, Manchester City e Milan, clubes interessados na contratação do atacante. O Grêmio pede 60 milhões de euros, referente à sua multa recisória. Afinal, o Tricolor sabe da importância de Everton dentro de campo. E eles vêm e vão levar, né? A gente espera aí que ele possa ainda jogar mais alguns jogos com a gente aqui. E depois só torcer, né? Se realmente for bom para o clube, for bom para ele. A gente só desejar felicidades aí. Apesar de tudo isso, Everton tem se mostrado muito maduro com o assunto. Algo que ele prefere deixar bem longe, enquanto não há nada de concreto. Em relação a alguma saída, depois do jogo aí na quarta-feira, eu posso falar algo, né? Eu posso me posicionar em relação a algo. Na atual temporada, pelo Grêmio, são 24 jogos, 10 gols e 3 assistências. O jogador sabe de sua importância, mas também tem o sonho de atuar na Europa. E por isso, vai deixar seu celular ligado para atender um possível chamado. Ainda não estou com o meu telefone, mas quem sabe aí, né? Aquele me ligue aí. É, acho que esse telefone vai tocar aí muito ainda, hein? E o Inter, o Inter começa logo mais à noite o duelo de quatro tempos, visando uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. A boa fase colorada pode ser uma arma contra o super verdão Palmeiras. Acabou a folga, longa espera. Para o Inter, o mês de julho terá jogos importantes e decisivos. Começa nesta quarta-feira. O adversário é o líder do campeonato brasileiro. A gente sabe que é uma grande equipe, né? Acho que ano passado fez um grande campeonato brasileiro, conseguiu um grande título. Tem grandes jogadores, né? Tanto os que jogam, quanto os que estão no banco. Então, vai ser muito difícil, a gente sabe, mas a gente sabe do nosso potencial, da nossa qualidade. Acho que eles nos respeitam também. Vai ser um duelo muito bom, muito difícil para os dois lados. E espero que no final das duas eliminatórias a gente saia vencedor e classificado para a semifinal. Voltar com um bom resultado de São Paulo. Este é o pensamento do Inter no duelo contra o Palmeiras pelas quartas de final da Copa do Brasil. O segundo jogo é no Beira-Rio. E o Inter, em casa, tem um grande retrospecto em 2019. 17 jogos no Beira-Rio. 13 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 80% de aproveitamento. Venceu os últimos 6 jogos seguidos dentro de casa, contando Brasileirão e Copa do Brasil. A dúvida no time é uma só. O time está encaminhado. O técnico Odair Helman conta com a grande fase de Marcelo Lomba no gol. Na lateral direita, Bruno substitui Zeca, lesionado. Na zaga, Rodrigo Moledo e Cuesta. Na lateral esquerda, Wendel no lugar de Iago, vendido ao futebol alemão. No meio campo, além do capitão Rodrigo Dourado, Edenilson, Nonato e Patrick, ou D'Alessandro. No ataque, a esperança de gols está em Nico Lopes e, claro, Paolo Guerreiro, grande ídolo colorado na atualidade. É um jogador muito importante para nós. Vinha nos ajudando muito, fazendo grandes jogos. E ele 100%, a gente espera muito dele e espero que ele esteja sempre bem para nos ajudar. E agora os donos da bola vai direto até São Paulo, onde está o repórter Rafael Esgriles. Está aí o Rafael. Que alegria te receber de novo aqui nos Donos da Bola, Esgriles. Atualiza o Internacional para a gente, porque hoje a peleia vai ser braba. A gente tem contato com o Rafael Esgriles? Temos? Ah, está aí, agora tu apareceu de volta para mim. Boa tarde, Rafael. Tudo bem, Cris? É sempre uma honra participar dos donos da bola. É isso mesmo. Hoje chegou o momento da decisão, a primeira partida da fase quartas de final da Copa do Brasil. E a delegação do Internacional chegou aqui em São Paulo ontem por volta das 18 horas no aeroporto de Congonhas e veio prontamente aqui para esse hotel na região central de São Paulo, na região da Avenida Paulista, que facilita muito o caminho até o Allianz Parque, fica muito próximo aqui, cerca de 5 a 6 quilômetros. Então, não deve ter problema, juntamente com os batedores da Polícia Militar, levando a delegação do Internacional. Como vimos agora no VT, algumas novidades, né? O Bruno no lugar do Zeca, que está contundido. O Rodrigo Moledo e o Rodrigo Dourado retornando ao sistema de marcação aí da equipe do Internacional após contusões. Mas a grande novidade foi o Paolo Guerreiro, já reintegrado à equipe do Inter, depois de ser um dos artilheiros da Copa América, né? Jogador muito importante que deposita aí o torcedor colorado, deposita toda a sua confiança. Mas uma modificação tática chama a atenção e até alguns torcedores nas redes sociais têm criticado bastante o Odair Helman, né? A entrada do Patrick pelo lado esquerdo. O treinador colorado está preocupado com as subidas do lado direito da equipe do Palmeiras, principalmente com o Marcos Rocha, que vive uma grande temporada. Então, nesse esquema 4-1, 4-1, pelo lado esquerdo vai o Patrick juntamente com o Wendel. Então, aí, no lugar do D'Alessandro vai o Patrick. Agora, neste exato momento, os jogadores almoçam, vão sair daqui do hotel por volta das 19 horas rumo ao Allianz Parque. E 34 mil ingressos vendidos de forma antecipada, o Palmeiras quer levar já uma vantagem tranquila para Porto Alegre. Mas o time do Inter vem com fome de bola. E, por enquanto, eles estão saciando essa fome com o almoço aqui no hotel, na região central de São Paulo. Grande beijo para você, Cris! Grande beijo, Rafael! Vai almoçar também, tá? Deve estar com fome, deve estar com fome. Tchau, obrigada pelas informações e bom trabalho por aí. E quem está de volta depois da intertemporada é o capitão colorado, Rodrigo Dourado. O volante fala como se sente depois de ficar cerca de dois meses parado. Estou feliz de estar de volta. Me preparei bastante. Fazia quase período integral toda semana para poder estar bem. Então, vou dar meu máximo para ajudar. Acho que o Lindoso vinha muito bem também. Isso mostra a força do nosso grupo. Então, tentar ajudar e voltar melhor do que eu saí. Um bom retorno aí para o capitão colorado, Rodrigo Dourado, na partida de hoje. Mas, ô, Tiger, vamos falar agora de uma foto que viralizou aí nas redes sociais do vice de futebol do Inter com um desejo, algo que ele começa a projetar para o futuro, que já deixou os torcedores colorados malucos. Que história é essa? Imaginem só, Cris, um dos melhores jogadores dessa competição que passou, da Copa América. Na verdade, eleito pela Comembol, o melhor jogador da competição, Daniel Alves. Se o Inter tem algum tipo de problema na lateral direita, se lesionou o Zeca, vai entrar o Bruno, já pensou o Daniel Alves ali com a camisa 2 do Inter. Pois é. O Roberto Melo postou nas redes sociais uma foto com o lateral direito, que está sem clube, diga-se de passagem. Que recidiu o contrato com o Paris Saint-Germain, ainda não acertou o clube para a temporada seguinte. Você vê aí na tela a foto e com uma mensagem. Quem sabe no futuro, Daniel Alves no Internacional. Seria um reforço e tanto, já que o Daniel Alves é um dos grandes jogadores. E lembro novamente, está sem clube, já que recidiu o contrato com a equipe do Paris Saint-Germain. E falando em Copa América, a Comembol divulgou também, já tinha divulgado no dia da final entre Brasil e Peru, o melhor jogador da competição, que foi o Daniel Alves. Divulgou agora também a seleção da Copa América. E a gente tem dois jogadores que atuam aqui na dupla Grenal, entre os selecionados escolhidos pela Comembol. A gente confere aí na tela. Tem o Alisson, ex-Inter eleito como o melhor goleiro. A defesa tem o Daniel Alves. Ali também tem o Thiago Silva na dupla de Zaga. Na lateral esquerda tem o Trauco. Mas o grande destaque desta seleção, no ataque, pela esquerda, Everton Cebolinha, jogador do Grêmio, como centroavante, Paolo Guerreiro, atacante do Internacional. Acho que nunca a dupla Grenal esteve em tamanha evidência com seus jogadores no cenário sul-americano, também mundial, do futebol. Dois jogadores eleitos e selecionados para a melhor equipe da Copa América de 2019, Cris. Que bom isso para a gente, né, Thaygor? E olha só, vamos falar do Palmeiras, o adversário do Inter de logo mais? Pois é, uma invencibilidade em casa que já dura muito tempo. São cinco meses sem levar um gol sequer no seu estádio. Esse é o tamanho da pedreira que o Inter tem pela frente. Saudade de uma decisão? Então prepare-se. O primeiro compromisso do Verdão já reserva um duelo desse tamanho. Palmeiras e Internacional, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Mas ninguém pode reclamar, estava todo mundo ansioso. O primeiro confronto será nesta noite, no Allianz Parque, com a decisão da vaga, semana que vem, em Porto Alegre. A equipe vem de dez vitórias seguidas em jogos oficiais. O desafio agora é manter o nível. Não faz muito tempo as duas equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. Você não lembra? É, se a Copa América atrapalhou um pouco a sua memória, é preciso dizer. Foi um jogo daqueles, muito disputado, com repercussões, inclusive, após o apito final. Foi na terceira rodada, vitória por 1 a 0 do Verdão, com gol de Deverson, logo aos 13 minutos. Depois, o time gaúcho teve mais posse de bola, até o final. A partida ficou marcada pela confusão, envolvendo o centroavante colorado, Paolo Guerreiro, com os palmeirenses, Dudu e Felipe Melo. O peruano, aliás, reclamou bastante da arbitragem. Fomos muito superiores ao Palmeiras, infelizmente tomamos esse gol de escanteio. Mas é difícil jogar aqui contra 12 jogadores. 11 do Palmeiras, mais do Juiz. O camisa 9 colorado, destaque na Copa América, receberá um tratamento diferenciado. O Guerreiro é um dos melhores atacantes atuando aqui no Brasil. É um grande centroavante, mostrou isso na Copa América. E temos que ter atenção redobrada com ele, claro, porque é um cara que tem faro de gol. O Inter é uma grande equipe, mas eu acho que o grande nome do Inter hoje é o Guerreiro. Não podemos fugir disso. Mas nós temos uma parte defensiva muito boa, mostramos isso antes da parada. O time provável do Palmeiras deverá ter o Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo. Com Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima. Dudu, Zé Rafael e Deverson. Apesar dos números excelentes na temporada, agora é decisão, onde nenhum vacilo será permitido. Pois é, e Inter e Palmeiras têm um histórico de confrontos na Copa do Brasil, inclusive no ano do único título colorado neste torneio. Sabia que o Inter, quando eliminou o Palmeiras em uma Copa do Brasil, acabou campeão? Voltamos a 1992. Faz um certo tempinho. Eu mesmo tinha só um ano de idade. Eu não vi, mas o Inter passou por cima do Verdão. Nas semifinais daquela Copa do Brasil, o Colorado foi ao estádio Palestra Itália e mandou na partida. A zaga palmeirense bateu cabeça, deu bobeira e Elson marcou o primeiro. No segundo tempo, Gerson chutou forte para ampliar. Olha que podia ter sido mais, se não fosse essa defesa do César na tentativa do Daniel. Na volta, mais uma vez, deu o Inter. Agora, 2x1 e vaga garantida na final, que seria vencida em cima do Fluminense. As outras duas histórias de Inter e Palmeiras em Copa do Brasil não são tão favoráveis. Vamos passar por elas rapidinho, então. Em 2015, quartas de final. Eliminação com um empate e uma derrota. Dois anos depois, 2017, confronto pelas oitavas de final. Léo Ortiz fez contra e o Palmeiras levou vantagem para o jogo no Beira Rio. Não sem confusão entre os jogadores na saída para o vestiário, hein? Na partida de volta, o Inter, comandado por um certo interino chamado Odair Hellman, até venceu, mas não levou. 2x1. O critério do gol fora de casa eliminou o Inter naquela ocasião. Hoje à noite, quem sabe, começa uma história diferente, inspirada naquele título há 27 anos. Olha só, agora prestem atenção no serviço. Eu vou dizer para vocês como vocês podem ganhar esse cachecol do Grêmio. Olha só, é promoção através do nosso WhatsApp. Vocês têm que mandar para o nosso WhatsApp um recado para o Renato. Ah, mas é muito fácil, né? Só um recado para o Renato, né? Qualquer um manda. O negócio é o seguinte, tem que mandar um recado para o Renato fazendo embaixadinhas. Eu vou tentar explicar como é que faz trem aqui, ó. O vídeo mais criativo, o mais engraçado, o mais divertido, vai levar para casa aquele cachecol. Então, por exemplo, tá? Se eu fosse gravar o vídeo, eu falei, Renato, eu não sei fazer embaixadinha, né, gente? Renato, a gente quer grenar na final da Copa do Brasil, então, tipo, vamos ganhar hoje do Bahia. E semana que vem, um recadinho desse estilo, fazendo embaixadinhas melhor que esta apresentadora. Mande para o nosso WhatsApp, 51-992-24-1220. Os vídeos, o vídeo mais criativo, preste atenção. Engraçado, divertido. Vamos botar criatividade para funcionar, não precisa fazer aquele freestyle maravilhoso. Mas, se quiser, também pode fazer, mas também um vídeo bem criativo, o melhor vai levar para casa. Precisa, ó, esse cachecol aqui, do Grêmio, para torcer bem quentinho pelo Grêmio lá na areia, não, onde quer que você esteja. Tá bem? Olha só, Taigor Jank, cadê você? Cadê você, Taigor? Ah, falando em Grêmio, Taigor. Como é que o Bahia chega para esse confronto, hein? Roger Machado vem com sangue no olho, será, hein? É, a tendência é essa, né, Cris? E vem reforçado também o Bahia, contratou e contratou bem nessa janela de transferências da Parada da Copa América. A principal contratação é o meia venezuelano Alejandro Guerra, que estava no Palmeiras, havia trabalhado também com o técnico Roger Machado, chega ao Bahia. Hoje, ele não deve jogar porque o titular é o Eric Ramirez. E a gente ouve o meia venezuelano falando a respeito da chegada dele no Bahia, disse que adorou o clima, adorou a receptividade dos torcedores, do Roger, também de todo mundo. A gente ouve agora o Alejandro Guerra. No primeiro dia que cheguei, é um ambiente muito bom, os jogadores, a verdade é que me receberam de boa forma, de boa maneira. E os torcedores começaram a mandar mensagem, né, e isso é bom porque eu quero me sentir importante na equipe e quero de novo pegar essa confiança que eu preciso para jogar futebol e agradecer a todo o torcedor. Você lembra do Jonas, ex-grêmio? Pois é, o atacante anunciou a sua aposentadoria. Olha só. Com 131 jogos e 78 gols, Jonas atuou no time tricolor entre os anos de 2007 e 2011. Atualmente defendia o Benfica de Portugal e se despedirá do clube hoje, no evento de apresentação da temporada, no Estádio da Luz. Falando de futebol gaúcho, tem treinador deixando o seu clube, clube do interior do estado, justamente quando o Campeonato Brasileiro da Série B está voltando à ação, Tiger? Que desfalque foi esse, hein? É, o técnico Rogério Zimmermann, talvez dos treinadores mais identificados com o seu clube no interior do estado, ele pediu para sair do Grêmio Esportivo Brasil durante a parada da Copa América. Aconteceram alguns problemas administrativos, o Brasil tem um mês e meio de salários atrasados, além disso perdeu um jogador importante que é o Marcinho. Em função disso, ele acabou pedindo para sair. Quem chega no seu lugar é o Bolívar, que estava no Cianorte e já foi inclusive anunciado de maneira oficial pelo Grêmio Esportivo Brasil. Hoje pela manhã, o técnico Rogério Zimmermann, ex-técnico do Brasil, deu uma coletiva de imprensa lá em Pelotas, explicando os seus motivos de pedir para sair. A gente confere agora aqui no Donos da Bola. A única coisa que eu não quero é passar por isso no Brasil de novo. Eu posso ir para o outro clube e não ter problema. Só que aí eu pego o site no Brasil, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Então, assim, quando você está trabalhando e não concorda com as coisas que vão acontecer, eu não tenho que brigar, eu não tenho que dizer que está errado. Não estou dizendo que está errado. Eu tenho que dizer, olha, muito obrigado. E olha quem já está aqui do meu lado, combinando comigo hoje, combinandinho. Tudo bem, Cris? Alex Bagé e na volta do intervalo tem o Toque de Bola aqui nos Donos, o melhor debate da rádio na sua TV. Por que está esfregando a mão? Porque eu estou com frio. Daqui a pouco, vai. Estamos de volta com os Donos da Bola e com o Toque de Bola juntos e misturados aqui na tela da Bandeirantes. Tudo na boa, Cris? Tudo. Olha só, Bagé, é o seguinte. Cadê aqui o meu... Um torcedor, não tenho nada de ir. Um torcedor vai poder ganhar esse cachecol do Grêmio, mostra aí. Esse cachecol do Grêmio para torcer agora no inverno. Para o Grêmio lá na arena ou onde quer que esteja. Bonito. Sim, cachecol. Muito bonito. Lindo. Escrito imortal. Então, só que para participar, os nossos telespectadores e ouvintes devem mandar um vídeo para o nosso WhatsApp 519-9224-1220 mandando um recado para o Renato. Ah, é? Mas daí é muito fácil, né? Tem que mandar um recado para o Renato fazendo embaixadinhas. Ah, boa, dificulta, né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É essa viagem bacana ao mesmo tempo. Então, para quem está na TV... Vem cá. Te levanta. Ah, entendi. Para quem está na TV, a gente vai exemplificar como é esse vídeo. Eu já fiz. Estou em qual câmera? 48? Eu já fiz, tá? Eu já fiz. Ficou muito fraco o meu. Agora é a tua vez. Vamos ver se tu me supera. É só fazer a embaixadinha ou tem que mandar um recado para o Renato? Criatura, mas até isso que tu quer discutir, é mandar o recado e fazer a embaixadinha tudo ao mesmo tempo. Tá bom, então. Vamos lá. Começou a embaixadinha. E o recado? Renato, o que está acontecendo com o Tardelli? O Tardelli não concentrou, né? Mas o Grêmio está dizendo que é gasto ou interite. Eu deixei cair de propósito, viu? Mas é essa a ideia. Essa é a ideia. Eu confesso que eu não conseguiria. Ótimo desempenho. Não conseguiria. Gabi, Pauletti. Não, Pauletti é caro. Até eu poderia tentar, mano. Vai. O Renato, escala de uma vez o Tardelli, senão o Bajé não vai te largar. Vamos fazer até altinha, viu? Vai, Gabi, vai. A frase foi curta ali. Vai, Gabi. Eu acho que seria uma boa conta. Eu tentava, eu tentava, vamos lá. O Gabriel, para quem está pela rádio, já fez quatro, cinco ou quatro. Não consegui nem iniciar a frase. Já é um problema. Aliás, já está difícil. Se alguém tiver alguma... Aí o César pega a bola e bota no conto, gente. Sabe o que é que é a última que eu tentei, né? Se alguém tiver uma dobradiça para colocar no joelho do Gabriel ali. Ah, não. Estou precisando. Estou precisando. César, vai lá. Estou a mesa agora. Não há uma possibilidade. O primeiro que é o seguinte. Renato, bota os melhores para jogar. O Bajé tem uma informação. A informação está confirmada nesse momento. Essa é a informação da hora. Que dificilmente o Tardelli joga. O Tardelli está fora. Ou seja, não vai conseguir botar os melhores para jogar. Que o Grêmio vença o jogo. Os assuntos fora do campo, nesse momento, a partir de 15 horas, tem que terminar. Os assuntos tem que todos... Principalmente o torcedor que está nos escutando. Que vai acompanhar o jogo pela Rádio Bandeirantes. Ou que vai ao estádio. Principalmente aos que vão ao estádio. Deu. Deu. Tem que ir lá e ganhar o jogo. O que está a falar do Grêmio é uma coisa surreal. Fazia muito tempo que eu não via isso. Tem que parar de falar. Tem que ir lá. Tem que ganhar o jogo. Tem que parar de dar desculpa. Tem que parar de ter um culpado para os problemas do Grêmio. E o Grêmio tem que ganhar o jogo. Ganhar o jogo. O Grêmio enfrenta o Bahia, que é o time menor. Mas é um jogo muito duro, né, Célio? Duríssimo. O Roger é um grande treinador. O Roger conhece todos os antídotos para neutralizar o Grêmio. Pode ser que não coloque em prática. E o Bahia se reforçou. Ele vai ter o Guerra hoje no banco. Mas vai ter o Juninho na zaga. O Bahia é um time melhor do que aquele Bahia que ganhou do Grêmio há pouco tempo. Isso que o César acabou de abordar. Da situação de... O torcedor tem que esquecer tudo de torcer. Beleza. Perfeito. Mas essa notícia que a gente trouxe na Bandeirantes. De que o Tardelli não concentrou. E, portanto, ele não vai jogar. Ela tem um reflexo direto, César. Porque teve uma parada para a Copa do Mundo. Onde o Renato usou esse tempo para tentar aprimorar. E, nesse aprimoramento que ele decidiu do time do Grêmio, ele definiu que o Tardelli seria titular. Então, é por isso que tem um peso maior. Não é simplesmente que o Tardelli está fora. O Tardelli até agora não jogou no Grêmio. Mas é que agora se projetava que, num jogo decisivo de Copa do Brasil, o Grêmio começaria com o Tardelli numa outra função. É que tu faz um trabalho inteiro, duas semanas, com o Tardelli sendo titular. É muita falta de sorte. O cara ficou doente. Bom, essas questões... A informação que eu tenho é que não é falta de sorte. É falta de empenho. Até porque a... Então, mas ele não está com a gastrointerite? É que, no futebol, às vezes, aquilo que sai não é o que acontece. Vai ser dito gastrointerite. Tanto que, ontem, nós já conversávamos sobre isso e eu já... Ó, amanhã vai ser dito que ele tem gastrointerite. O Renato não tem... O nível de paciência do Renato esgotou com alguns jogadores que estão demonstrando uma falta de empenho. E tem dois jogadores claramente com essa situação. Um é o Luan e o outro é o Diego Tardelli. O Luan é um complicador porque ele ainda é o melhor jogador do Grêmio. O Luan participou ativamente desses grandes anos do Grêmio sob o comando do Renato com títulos. E o Tardelli pior ainda. O Tardelli é um investimento de R$ 1,1 milhão e R$ 1,1 milhão. Mês que o Grêmio paga entre salário e luvas. E um jogador que chegou até agora em Porto Alegre só para tirar foto. A gente acompanha o Tardelli. E aí é todo o direito dele fazer. Ele voa no jato particular. Ele vai para Itapema porque ele também tem carro. Tudo certo. Isso faz parte da vida pessoal dele. Agora a vida profissional do Tardelli no Grêmio ainda não aconteceu. É muito dinheiro, César, por um jogador que se tem uma perspectiva que ele vire titular e parece que ele veio para Porto Alegre para fazer foto. E eu concordo. Está na hora de... É por isso que eu acho que tem que parar de falar. Tem que parar. Essas histórias todas têm que terminar. Tem que jogar. Acabou a história. Acabou o recreio. Sabe? Lembra do recreio na escola? Acabou o recreio. Tem que ir lá e ter ganhado o Bahia. Peguem as escalações aí para pedir para a nossa produção passar. Pega a escalação do Bahia e pega a possível escalação do Grêmio e diz o seguinte. Se perder ou se não ganhar bem o jogo, tem alguma coisa errada. E aí eu não estou diminuindo o Bahia. Longe. O Grêmio faz um tipo de investimento que o Bahia não faz. Diferente, por exemplo, da projeção do jogo do Inter. Que nós estamos falando de dois times gigantes com escalações muito próximas. Agora, hoje, e o torcedor da Arena tem que ter essa consciência. Deu de falar. Está muito conversado. O Grêmio sempre tem um culpado. Sempre tem um culpado. Parece aquele guri mimado. Ah, claro, porque o Luan não quer. Ah, porque o Tardelli não quer. Ah, porque ninguém está se dedicando. Mas vem cá, sou eu o culpado, então, do problema do Grêmio? Não, o Grêmio tem que ir lá, tem que jogar, tem que ganhar. E deu de conversinha. E tem um fator também, né? Se a gente está falando que o Tardelli e o Luan precisam jogar mais. Se o Grêmio perder, por exemplo, um jogador como o Everton, que é a grande dúvida se vai acontecer depois dessa Copa do Brasil, pensa. O Everton é quem faz os gols hoje e depois. Tu não tem o Tardelli que não está jogando. O Luan não está jogando. Agora vai voltar. E aí, o que tu faz? Tem um contexto que tu tem. O torcedor está com esse medo. O que vai acontecer? Tu vai perder o Everton e quem vai fazer gol? Tem uma frase muito antiga que diz que, às vezes, as coisas são escritas de forma correta por linhas tortas. A ausência do Tardelli na concentração e a confirmação que vai ser oficializada, óbvio, só na hora do jogo que ele não vai jogar, possibilita que o Jean-Pierre continue no time. Porque a entrada do Tardelli, naturalmente, ia tirar a vaga do Jean-Pierre. E mais, eu acredito que, como não funcionou pela informação que eu tenho no treinamento, a dupla Tardelli e Luan, eu acredito que o Luan não começa jogando. E que na função não vai ter falso 9, vai ter um 9 que provavelmente seja o André. Se eu tivesse que apostar agora, grana, eu apostaria. Começa jogando Jean-Pierre e André. Olha, eu gostaria muito que não fosse verdade tudo isso que nós temos como informação não confirmada. Porque tudo que o Grêmio não precisa nesse momento é uma crise. Porque esse tipo de crise, quando um jogador aparentemente tem menos vontade, isso aí eu falo por mim. É óbvio que o Tardelli tem menos vontade do que os demais jogadores do Grêmio. Porque senão ele já seria titulado. O cara está aqui desde 20 de fevereiro e ainda não está em condições de jogar. É óbvio que tem algum problema. Mas o Grêmio não precisa disso. Eu espero que a diretoria do Grêmio haja rápido. E se realmente o cara não está afim de jogar, tem algum problema, recinde o contrato, coloca, faz um negócio com ele. Tira ele. Ele é muito pesado para ficar num grupo que está motivado. Paulete, a gente lançou hoje, lá no nosso Twitter, arroba donos da bola RS, a enquete do dia. Vamos ao resultado? Quem será mais decisivo hoje à noite? Everton, no jogo do Grêmio diante do Bahia. O Guerreiro, lá no confronto, Palmeiras e Inter. E 59% dos internautas acham que o Everton será mais decisivo. E 41% acham que Paolo. Paolo Bajé. Você sabe que nos últimos dias eu tenho votado muito parecido com o que vota o telespectador e o ouvinte da rádio e da TV Bandeirantes. E eu concordo de novo. Eu acredito que hoje, até pelo adversário, o Everton passa a ser mais decisivo do que propriamente o Guerreiro. Acho que o Guerreiro tem um trabalho um pouco mais complicado até, em termos de marcação, de marcador. E o momento do Everton é iluminado. Como o Guerreiro fura a defesa do Palmeiras ou do Paulete? Eu concordo também com o nosso espectador e ouvinte. O Everton terá mais protagonismo do que o Guerreiro. Principalmente pela distância de tamanho entre o Palmeiras e o Bahia. Naturalmente o Grêmio... Mas isso não faz com que o Guerreiro tenha mais importância? Não, o Palmeiras é do tamanho do Inter. O Everton tem mais chances de brilhar, porque talvez... O Everton vai dividir por outra pergunta. É quem pode ser o mais decisivo. O Everton. Porque a dificuldade do Guerreiro é maior. A dificuldade do Guerreiro será muito maior. Fora de casa, contra um time do tamanho do Inter. O Guerreiro terá muito mais dificuldade de jogar do que o Everton. Então o Everton terá que assumir essa função de protagonista. É que no caso termina um a zero para os dois times. Cada um faz um gol. Aí o Guerreiro provavelmente foi mais decisivo, porque foi um jogo mais difícil. Agora, o Everton tem chances de, pelo nível de diferença, acho que concordo com os dois aqui que estão respeitando, para render mais. O Everton vive um momento. O Everton foi o protagonista da seleção brasileira numa Copa América. O Everton é o melhor jogador do Brasil, disparado do segundo. O Guerreiro pode ter todos os métodos e tem, e eu valorizo muito isso. Mas a comparação do Guerreiro com o Everton hoje não é correta. Mas não está comprando os dois. O que está sendo feito é, na verdade, os dois confrontos. E digo mais, na minha opinião, o Palmeiras é melhor que grande parte das seleções que jogaram a Copa América. Não é comparação dos dois, até porque não daria, né? Um já é um jogador. E na comparação, o Guerreiro é muito mais jogador. Não vamos nem perder tempo com isso do Everton. O quem? O Guerreiro é muito mais jogador. Quando? Sempre. Valendo hoje? Sempre. Mas por que oferecem 50 milhões de euros para um e não oferecem nada para outro? Porque um tem 35 anos e um 20 anos. Então, hoje, um vale mais que o outro. César, eu não quero mudar... Hoje vale mais. Eu não quero mudar a tua opinião, até porque a gente já tentou fazer isso e não consegue. Vamos fazer o seguinte, eu quero os dois no meu ataque. Vou te dar um exemplo. O Guerreiro, ele saiu para o Bayern de Munique com 18 anos. Isso. O Everton, talvez... Quantas partidas ele jogou no Bayern de Munique? Mas deixa eu só concluir. Eu não estou falando em estatística. Eu estou te falando que tu está dizendo assim, ah, qual é a proposta que chegou? Um tem 23 anos, o outro tem 36. Vai chegar para qual? Vai chegar para o de 23, não para o de 36. Eu só estou te explicando que um saiu com 18 e o outro talvez saia com 23. Eu só estou rebatendo o que tu colocasse. Eu não entro nessa... Ah, a grama do vizinho é mais verde e a minha, não. Eu sou fã do Guerreiro. Só que não dá para comparar. Não é comparação que está sendo feita. Mas é sobre isso, a relação do Guerreiro. O Guerreiro foi para a Alemanha com 18 anos e jogou no Bayern de Munique 45 jogos. Tudo bem. Fez 10 gols. Sabe onde é que ele se destacou no futebol alemão? No Hamburgo. Que na época era obrigado a entrar nos títulos, né? Depois ele sai da Europa e vem jogar no Corinthians. Tá, mas e onde... E o que ele fez no Corinthians? Ele ganhou para o Libertadores e o Mundial. No Corinthians. Ele fez gol no Chelsea. No Corinthians. Tu está só nos ajudando. Esse menino vai jogar. Nós estamos falando de... César, esse menino não. César, nós estamos falando de uma carreira consolidada contra um menino, na tua visão, porque eu não estou botando os dois em comparação, contra um menino que tem tudo para explodir. Tem tudo, mas ainda não explodiu. Ele fez uma boa Copa América, que talvez se o Neymar tivesse jogado, ele talvez nem tivesse recebido oportunidade. Talvez não. Eu não estou dizendo que foi injusto, ele joga demais. Provavelmente não. Mas são contextos totalmente diferentes. Só para responder a tua pergunta, por que um recebeu e não o outro? Se tu fosse dirigente de um clube europeu, tu faria a proposta para um de 36 ou para um de 23? Eu faria sempre para o Everton, porque para mim o Everton é um jogador mais importante. Então é por isso que eu estou te respondendo, é por isso que não chegou para o Guerreiro, porque o Guerreiro ficou dois anos parado e ninguém mais queria apostar. Ele fala e faz bem sim. Mas por que o... Não, é que o Guerreiro tem 36 hoje, né? Sobrou para ti. Mas teve um dia que ele tinha 26. O pessoal está pistórico. Por que o Barcelona nunca levou? Ele estava na Europa, mas que é que... Não, por que o City nunca levou? Mas na tua própria comparação, o Barcelona e o City também não levaram? Olha, eu te digo mais. Já que tu quer fazer essa futurologia... Na tua própria comparação, o Barcelona e o City não levaram o Everton também. É que tem... Exatamente. Ainda não, né? Ainda não levaram. Não sei. Não, mas sabe por que não levou? Sabe por que não levou? Porque estão oferecendo uma migalha. O Guerreiro... É que nós temos que comparar contextos. A saída do Guerreiro com 18 anos para o bairro de Munique, se a gente comparar a moeda hoje, talvez seja superior ao que está se oferecendo o Everton. E outra, se ele se destaca no Hamburgo, mostra a qualidade dele, porque o time melhor era o Bayern. E ele foi fazer destaque mesmo no Hamburgo. Quer que eu pare, eu posso continuar te espantando? Eu só posso dizer... Eu acho sensacional. É um jogador que foi para a Europa, para um time maior... Ele tem 36 anos. Tudo bem, ele foi com 18, tu acabaste de dizer. Vai para um time menor e ele se valorizou. Para mim, é difícil de compreender. Porque ele tem qualidade. Posso falar que a audiência está pistola contigo? Ah, eu imagino, né? Tu sabe por quê? Eu acho pela questão do... Porque disseram que tu te agarrou muito nesse cachorro. Ah, no manto? Não, mas é por causa do merçã. Aliás, tinha que ter um outro do Internacional para que eu fizesse a mesma coisa. Tu te agarrou muito no manto do Grêmio. Não, é por causa da promoção. Mas é bonito. É óbvio, gente. É bonito assim a manta, o cachecol do Grêmio. Muito bonito. Mas tu viu nada foge da nossa audiência. Não, mas isso é bacana, a gente agradece a audiência. Agora, até vale aqui. Vamos falar isso no ar, né? O marketing do Internacional manda aí o do Inter. Que hoje o Colet ainda elogiou a que estava o Dourado, né? Passa ali, por favor, que não se joga produto de... Boa tarde. No César baixou o Grêmismo. Guerreiro é melhor disparado. O Everton ainda vai ter que provar muito. É somente efeito Copa América Luiz Severo de Porto Alegre. Tá bem. Tá bem. Aqui já tem carreira consolidada. É que tem alguma coisa que a gente vai ter. Falta 13 anos pra chegar lá. Tu vê como o nosso telespectador entende bola. E já estão pedindo... Boa tarde, Cris. Onde está o cachecol do Inter? Abraços, Gilson Moraes. Tá no pescoço do Dourado na coletinha. É, tava no pescoço do Dourado. Não, tá lá no Belo Rio ainda, mas deve estar vindo pra cá já. A gente tem uma tendência sobre essas questões. A gente tem uma tendência a subestimar, a superestimar os jogadores que vestem as camisas de Grêmio Internacional. E às vezes a gente comete algumas injustiças em nome disso. Quando a gente faz essas comparações com grandes da Europa... Pegar um exemplo aí. O Daniel Alves. O Daniel Alves saiu daqui menino, né? O Daniel Alves é um vitorioso na carreira ou não? Sem dúvida. Por que que ele não voltou com 26 anos pra cá, você sabe? Porque ele tava no auge lá no Barcelona. É claro. Porque ele é um jogador de outro padrão. Por que que o Guerreiro voltou pro Corinthians? Ah, César, não dá pra tu dizer... Mas não é... Botar isso na conta do desempenho. Vamos dizer o que o César tá louco pra dizer, mas não teve coragem. Então, por favor, ouça, César. Pra ti, o Guerreiro é um qualquer. Não. Pro futebol brasileiro, ele é excepcional. O que eu tô dizendo é que... Mas não é isso que tá em contexto. O Everton tá começando a construir a carreira. Mas ninguém tá dizendo o contrário. É que quando tu põe os dois no lado, já não dá... Não é uma comparação que possa ser feita. O Everton hoje tá construindo a carreira pra ser Daniel Alves. É isso que eu quero dizer. Eu vou fazer um exercíciozinho. Tá construindo pra isso. Pode ser. Eu não tô dizendo que vai... Ele pode ser o Pedro Rocha, de bater lá e voltar. Mas então, é essa afirmação que se fazia com o Guerreiro quando sai com 18 anos. Tem um outro jogador paraguai, chamado Roque Santa Cruz, que foi comprado pelo Bayern de Munique. E na época se dizia, ó, ninguém vai jogar mais na América do Sul do que esse rapaz. Tudo que se imaginaram de Pelé, outros tantos, é esse aí que era que vai jogar. Não jogou. Então, a gente não sabe o que vai acontecer com... Nós estamos te mostrando o que... O Roque Santa Cruz jogou. Não, mas ele não foi esse... O Roque Santa Cruz foi o Pelé. Não, mas ele foi um grande jogador. Não, não joga mais pra mim. Deixa a Cris. A carreira dele é muito boa. Eu não vou discutir mais. A carreira dele foi muito boa. Paulete, por favor, se manifeste. Eu quero só fazer um... Pedir pro nosso telespectador e ouvinte fazer um exercício. Já que nós estamos no C, imaginem o Everton na seleção do Peru e o Guerreiro na seleção do Brasil. Também. O que nós estaríamos falando hoje? O Guerreiro goleador com 10 gols e o Everton não. Já que tu tá falando do C... É o C. O C serve pra tua frase. Gente, que resenha, né? É, eu não vou mudar a minha opinião. Acho que o Guerreiro é mais jogador e respeita do C. Olha só, a gente precisa ir pra um breve intervalo na volta, mas já a audiência quer saber qual é o planejamento pra Adalessandro não jogar hoje. Depois, tá? A gente já volta, não sai daí. E estamos de volta com os donos da bola na TV Bandeirantes e Toca de Bola na Rádio. Bagé, qual é o planejamento pra Adalessandro não jogar hoje nos dois primeiros tempos de Inter e Palmeiras? Sabe que a gente vem falando há algum tempo nessa possibilidade que agora se tornou real, né? Porque não foi mais desmentido que o Adalessandro não comece jogando. O Odair, ele definiu uma estratégia de atuação em que quando o Internacional joga dentro de casa, ele começa com o Adalessandro. Porque o Internacional agride o adversário, então passa muito mais pela personalidade dentro de campo, mas principalmente pela referência técnica, que é o Adalessandro. Quando ele joga fora de casa, naturalmente ele não começa com o Adalessandro. E eu particularmente discordo disso, porque a gente usa alguns termos na linguagem do futebol, que é falar a mesma língua. E, por exemplo, o Guerreiro tem um cara que fala a mesma língua do futebol que ele, que é o Adalessandro. Pela experiência, pela contundência dentro de campo, pela liderança. Então, o Guerreiro, ele teria no Adalessandro um facilitador, pra que essa bola chegasse com um pouco mais de qualidade, pra bola parada, se precisasse pisar em cima da bola, tirar a velocidade do jogo. O Inter tem outros problemas, pequenos, mas tem outros problemas. O Moledo tá voltando de longo tempo parado, o Dourado tá voltando de longo tempo parado, o Internacional, o Wendel, não vinha sendo titular. Então, pra ele também é novidade. E a lateral direita do Inter não tem o Zeca, vai ter o Bruno, que é um jogador que tem boa qualidade técnica, mas que tem deficiência física e clínica, ele se machuca muito. E, normalmente, o Palmeiras, ele joga lateralizado, ele abre espaço pelas laterais. Então, provavelmente, o Filipão vai forçar em cima do lateral reserva, que é o Bruno. Aí, o que acontece com isso? Naturalmente, o Odair baixa o Edenilson, pra que o Edenilson seja um auxiliar do lateral direito. E, com isso, o Internacional perde o seu pulmão, que é o motor do time, que é o Edenilson. Então, tomara que nada disso que eu tô falando se realize na prática. Mas a tendência é que o Internacional possa ter alguns problemas por isso que eu tô falando. Mais um motivo pra começar com o D'Alessandro. Eu vou usar até uma expressão que o César usou antes, nós estávamos só na rádio, e eu concordei com ele. A questão do D'Alessandro, ela desafia muito a gente, porque o esquema que o Odair vai jogar hoje, isso o César estava falando, é o esquema que o Inter joga com o D'Alessandro no Beira-Rio. Com quatro meio-campistas, os três tradicionais, mas um à frente. O que me chama atenção, e eu tô curioso pra ver, como é que ele vai dispor esses jogadores dentro do campo. Eu concordo agora com o Bagé, certamente ele quer bloquear o avanço dos laterais do Palmeiras, abrindo o Edenilson de um lado e o Patrick do outro. Mas o esquema é o mesmo, é uma opção pessoal, não é tática. É que sem o D'Alessandro, provavelmente a bola vai ter que, dependendo a mais do Guerreiro nessa briga com o Gustavo Gomes, principalmente porque vão quebrar a bola toda hora pro Guerreiro, né? Vão lançar pro Guerreiro, ele vai ter que dominar, ele vai ter que segurar. E pelos laterais, acho que o Bagé tocou bem no assunto. São dois laterais, teoricamente eram reservas, até a hora da parada. E aí vão entrar e vão brigar com o Dudu e o Zé Rafael, que estão muito bem. Então o Inter tem, eu acho que pra mim, três pontos. Os laterais, a esquerda, a direita e o Guerreiro, que vai ter que brigar com o Gomes. E o Nico Lopes, que hoje tem que dizer que vem. Hoje tem que se encantar, né? É que eu tô destacando as laterais do Palmeiras, principalmente porque o Filipão, ele gosta de jogar muito com camisa 9. E o Daverson, que inclusive fez o gol contra o Inter no jogo do Campeonato Brasileiro, ele tá longe de ser um excelente atacante, mas ele é muito perigoso. Com bola aérea. E bola aérea, nos times do Filipão, a gente conhece como funciona. Com os laterais jogando liberados. É, mas por acaso o Dudu joga pela direita com ele, né? O Dudu joga pela direita pra chegar e cruzar. Essa é uma questão a gente... O Dudu seria o Paulo Nunes, daquela época dos anos 90, do Grêmio pro Filipão. A gente debate e valoriza muito aqui o Odair, e eu quero, inclusive, chamar pras pessoas que estão aí nos escutando ou vendo, sobre a questão conceitual. O Inter é dividido em dois pontos bem separados. Um Inter protagonista, propositivo, quando joga dentro da sua casa. E um Inter acovardado e sem resultado, quando joga fora da sua casa. Em qual dos jogos que normalmente o Daverson tá? Quase todos em Porto Alegre. Eu acho que acovardado é o exagero. É um... Estratégicamente mal colocado. O termo... Moderado e exageradamente. Talvez acovardado não seja o melhor termo mesmo. Mas o resultado do que a gente tá falando é que fora de caso o D'Alessandro não joga, dentro de caso o D'Alessandro não joga, dentro de caso o Inter ganha, fora de caso o Inter não ganha. Ponto. É isso? E me parece que essa escalação do Inter, sem o D'Alessandro, ela parte de um princípio que chama o covarde. Que é o quê? É tu, antes de pensar em ser protagonista, tu tá pensando em não perder. E aí me parece que o Inter erra. Então, se o Inter vencer, eu queria fazer só essa lembrança, porque eu torço demais pelo Odair. Se o Inter vencer, eu quero que essa vitória seja toda colocada na conta dele. Com certeza. Porque se ele perder, se ele perder, toda a derrota vai ser, isso eu já sei, toda a derrota vai ser na conta dele. Então, eu só quero pedir isso. Se o Inter vencer amanhã, que se lembre disso e se faça uma corrente aplaudindo o Odair. Nós vamos ganhar de 1x0 lá. Não precisa nem perder, se ele empatar já é mérito. Porque claramente a estratégia do Odair é voltar, embora não tenha o gol qualificado, é voltar com o resultado que não seja o de derrota. Óbvio que o Odair não tá montando esse time pra não perder, mas ele tá com uma série de moderações. Ele tá indo jogar contra um time que atua no esquema de mata-mata. O Palmeiras do Campeonato Brasileiro, mesmo sendo o ponto corrido, o Filipão atua como se fosse mata-mata o tempo inteiro. Ele não prioriza o desempenho. Ele vai atrás do resultado. Que é mais ou menos o que tá pensando o Odair. Esse foi meu destaque hoje na rádio. Eu tenho muito medo dessa postura do Internacional de chamar o Palmeiras. O time que joga pro empate perde. O Internacional tinha que tirar a bola do Palmeiras. E a forma de tirar é pressionar os caras deles na saída. E pela escalação não me parece que vai acontecer. Eu espero ser surpreendido. Bom, embora esses dois grandes duelos aí, Palmeiras e Inter, Grêmio e Bahia, parece que a grande polêmica dessa quarta-feira e a grande notícia é o caso do Diego Tardelli, né, Bajé? É, porque se tem uma perspectiva muito grande em cima dele, né? E olha só o que falou aqui o nosso ouvinte e telespectador. É inadmissível, Cris, jogador fazer corpo mole, Tardelli do Grêmio, pelas cifras que ganha mensalmente. É mais preocupante também é um treinador ter medo de vencer tipo o Odair. Aí ele concorda com a colocação do Pauletti. A direção desses clubes tem responsabilidade nisso tudo. Mas seria corpo mole do Tardelli? Não, né? É, eu já tô entrando... A informação que eu tenho é que o Renato tem pouca... Perdeu a paciência com a falta de vontade. O que que é essa falta de... O que que é essa falta de vontade? É porque, na verdade, você pega, por exemplo, o Tardelli... Mas é não querer jogar? O Tardelli tá há seis meses em Porto Alegre. Tudo que o Tardelli pediu pro Grêmio, o Grêmio cumpriu. Tá tudo em dia, não tem nada atrasado. Toda facilidade possível, o Grêmio tá entregando. Seis meses, Cris, não é mais justificativa de readaptação. Ah, ele tava há muito tempo na China... Não, não tem mais. Até porque o Guerreiro... Não tem mais justificativa. Exatamente. O Guerreiro acabou com essa história de adaptação, né? Tu pega vários jogadores no futebol brasileiro, acabaram com isso. O Léo Moura, por exemplo, ele tem problema, às vezes, de lesão muscular. Mas não é... Tô falando de um jogador de 41 anos. E que, geralmente, tá à disposição do Renato. Tá, mas o Sobis tá mais ou menos nessa, né? O Sobis veio ao Porto Alegre pra tirar foto. O Sobis também é fantástico. Por que, então... Por que que o Tardelli não... Por que que é essa falta de vantagem? Mas aí é que tá, Cris. Recentemente, o Renato expôs um jogador do grupo pra o público. Quando ele pegou o Luan e afastou o Luan. E aí se justificou o seguinte. Ah, ele vai aprimorar a parte física. A gente sabe que não é isso. Aí não era isso. Mas ele expôs. Ó, esse cara aqui tá fora do contexto que a gente acostumou a ter no Grêmio. E o Tardelli não se encaixou. Não tem mais justificativa. O Grêmio deve, hoje, oficializar, próximo do jogo, que ele ficou fora por um quadro de gastroenterite. Isso aí a gente já sabe há mais ou menos uns dois dias que seria mais ou menos essa desculpa. Ou seja, não é o problema que ele tem. Mas aí vale essa maneira que o Renato conduz o grupo. O Renato já expôs o Luan, tá na hora da direção se posicionar e dizer alguma coisa sobre o Tardelli. É, eu já fico mais dentro do campo. Visivelmente o Tardelli não se adaptou àquilo que o Renato imaginou dele. E ele, tu usasse a palavra corpo mole. Corpo mole... Não, quem usou foi o telespectador. Ah, foi o... Foi o telespectador. Pode ser usado de vontade. Pode ser usado, mas o cara não se adaptou ao modelo. Essa história do dentro do campo, ela sai, ela termina, ela sai pelas mãos no momento que a gente lembra do André. Porque se fosse dentro do campo o problema dele... Mas o André é técnico. Mas eu sei. O problema dele é técnico. Não consegue jogar nada. Não, eu sei, mas nós estamos falando do resultado dele. O Tardelli, quando entrou, não foi pior que o André. Não, mas ele não cumpriu o que o Renato pretendia com ele. É isso que eu falo, dentro do campo. Mas é sobre isso. A questão do Tardelli, ela é anterior ao campo. Porque dentro do campo, nos momentos do Tardelli, ele sempre foi melhor que o André. Mas, Sérgio, é que tem uma situação aí. Quando começou o mesmo zoom, zoom, zoom com o Miller Bolães, e que a gente trazia informação e era desmentido, depois se confirmou. O Grêmio comprou o Miller Bolães por cinco e vendeu por três. Ou será que deixou de ficar inteligente o setor financeiro do Grêmio? Não, é porque tinha que se livrar. O Tardelli, os mesmos sinais de fumaça já surgiram. Alguma coisa acontece. Posso te interromper? Meu coração. Tu sabe que a gente adora te ouvir falar, mas ó... Eu sei. Quase não falo. Está chegando agora o Rádio Livre, na Rádio Bandeirantes com o Guilherme Bauer. E hoje, cinco e meia da tarde, direto lá da Arena do Grêmio, eu já abro o jogo aberto para a jornada da dupla Granal. E aqui na TV você fica com Gabriela Lerina, André Machado e o RS Acontece...